Apreensão de grande quantidade dessa bala, que aparentemente parece uma bala de gelatina comercial comum, mas se vocês observarem a embalagem, ela tem vários dizeres, né? É uma bala canadense, ela é feita à base de maconha. Pela primeira vez no Brasil, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu pacotes de balas de goma feitas de maconha. 20 embalagens como esta, que se assemelham a doces vendidos para crianças, foram encontradas dentro de uma mochila no porta-malas de um carro, durante uma abordagem feita na rodovia Fernão Dias, em Vargem Grande, ainda em São Paulo, mas já na divisa com Minas Gerais. A embalagem tem um símbolo referente à maconha e a informação de que a bala só deve ser consumida por maiores de 21 anos. De acordo com a PRF, o produto é importado do Canadá, onde a venda é permitida para uso medicinal. No Brasil, a produção e a venda da bala são proibidas. A importação de produtos derivados de maconha tem chamado a atenção da Polícia Rodoviária Federal. Recentemente, a PRF em São Paulo apreendeu cigarros eletrônicos com princípio ativo de maconha. Isso tem chamado a atenção e a Polícia Rodoviária Federal intensifica cada vez mais a fiscalização para coibir o tráfico de intropesência. O pacote de bala em formato de urso foi encontrado pelos agentes da PRF durante a abordagem a um carro feito após eles perceberem que o veículo estava com a placa de trás desgastada. A motorista informou a eles que estava retornando para casa em Belo Horizonte após levar passageiros até o interior de São Paulo. Ela ainda disse que recebeu cerca de R$ 1.200 para fazer o transporte. Durante uma fiscalização de equipamentos obrigatórios, os policiais abriram o porta-malas e sentiram um cheiro forte que parecia ser de drogas. Foi quando eles encontraram a mochila. Além dos pacotes das balas de maconha, os agentes ainda localizaram poções de skank e rachixe. A motorista já tem passagem por tráfico de drogas e é investigada por falsificação de documentos. Ela foi presa e levada para a delegacia de Bragança Paulista, onde o caso...